Olha só galera, e aqui a gente está no stand da NVIDIA, que é a partir do stand da Square. Eles estão mostrando bastante coisa do Shield, aqui na esquerda a gente consegue ver. E é claro, muita coisa para a galera que é PC Gamer, né? Inclusive tem ali um Shield para você jogar, fazendo streaming de um PC. Aqui tem uma GeForce GTX rodando e tal. Estou investindo bastante, aqui tem o Splinter Cell Blacklist, outro jogo aí para a PC que a galera está falando bastante. E aqui do ladinho, tem uma coisa que me chamou a atenção aqui. Estou jogando Street Fighter. Vamos lá para o HD 2. Aí está rolando no OUYA, que é o console aí. A galera sempre quer saber as novidades e está aí, olha. Olha o VIA CORES. Está rodando relativamente bem, né? Bem pequenininho, parece uma caixinha de som, né? Por ver, parece uma caixinha de home. Mas vamos aí então. Olha o que mais tem por aqui. Borderlands, Planetside, mostrando aí o poder da NVIDIA. Vamos dar uma olhadinha no Shield, rapidão, só para segurar um ali. Vamos ver aqui. Espera aí. Olha, tem alguns livros por aqui, olha. Dá para a gente dar uma olhada. Olha aí, está rodando um game estratégico. E ele tem um botão aqui, como se fosse o guia, que você escolhe os jogos, né? Alguns títulos aí para rodar por streaming no seu Shield. Está rolando o ARM aqui. Eu não vou abrir outros, senão vai demorar muito. Mas dá para ver um pouco do design aqui do console, né? Parece um controle com um escudo mesmo. Aqui atrás, bem legal também. E relativamente confortável. Eu acho que... Tem tudo para dar certo. Eu não gostei um pouco da posição dos analógicos, mas acho que é questão de costume aqui. Eu tinha jogado um pouquinho antes, já joguei um FPS ali. Mas dá para a gente jogar aqui, olha, Du. Borderlands, que é mais minha praia. Então, está rodando muito bem. Você quer pegar um close da tela aqui, olha. Deixa eu dar uma olhada. Mas é tranquilo para jogar. A jogabilidade... Logo, logo, em poucos segundos você já se acostuma e já se sente como se estivesse jogando em um controle que você já está habituado aí. No controle do Xbox, no controle do PS3, ele segue bem o formato. Então, esse é o Shield da NVIDIA rodando aqui direto da E3. Fazer um ataque, olha. Então, vamos continuar andando para ver o que está rolando por aí. Vamos lá.